Oi meninas! Voltei, tudo bem? E hoje eu vim gravar o vídeo do twist a seco. Eu vou dar esse nome, tá gente? Se eu mudar de ideia depois eu troco, mas teoricamente é isso, um twist a seco, porque eu já fiz twist com o leaving, né? Finalizando com o leaving e fazendo os twists, mas eu não gostei, nas duas vezes que eu fiz achei que meu cabelo ficou muito ruxinho, então eu não gostei do resultado. Eu gosto do meu cabelo ruxo, gosto dele assim de ficar cheio, tá? E pra conseguir esse volume assim um pouco maior, né? Um pouquinho, eu tô fazendo essa técnica do twist a seco. Twist a seco por quê? Somente porque eu não passo nada úmido pra fazer o meu twist O que eu acho bem melhor, porque assim eu não preciso ficar esperando a hora dele secar e geralmente eu faço agora, né? Que eu comecei a fazer agora, na hora de dormir faço rapidinho os twists, vou dor, não preciso ficar com os twists do dia todo, já tô na cabeça secando, então achei bem mais prático pra mim, tá? E tá me ajudando muito, porque tá dando o volume que eu tô gostando e eu consigo fazer três day after seguido esse twist, esse exemplo, hoje eu, quer dizer, ontem eu dormi, fiz o twist e acordei hoje. Se eu quiser hoje à noite eu faço de novo por cima desse, sem passar nada de creme, de lixo, de nada, tá? E eu nunca vi nenhum vídeo, pelo menos de meninas, mostrando essa técnica de twist a seco, então, teoricamente é uma novidade, mas se vocês já viram algum vídeo sobre isso, sobre essa técnica de twist sem passar nenhum creme, coloque um vídeo aqui pra mim vídeo não, que eu acho que ainda pode botar link, mas coloque o nome da pessoa ou então me manda pela fanpage, que eu quero ver também, né? É uma forma diferente de se fazer, quero ver como é que ficou o resultado da pessoa e assistam o tutorial e se vocês gostarem, façam, depois me contem, digam se gostaram e é isso. Acompanha o vídeo, tá bom? Então, meninas, hoje eu finalizei o meu cabelo com o creme Yamasterol amarelo e lavei, né? Condicionei e finalizei com o Yamasterol e passei a máscara também da Grifos e o meu cabelo ficou assim, desse jeito. Eu já dei uma soltada nele, ele já tá totalmente seco. Tem mais de 6 horas que eu lavo o cabelo, então ele já tá totalmente seco. Então, vou mostrar pra vocês como é que ele tá agora, pra vocês poderem avaliar, assim, a diferença de sem fazer esse twist a seco e depois do twist. Então, ele tá assim. Tô dando uma soltada aqui também, mesmo. E eu tô olhando no espelho ali. Pra ninguém achar que eu tô olhando pra além, né? E eu tô gostando muito desse creme, gente, Yamasterol. Tô achando que ele tá deixando, assim, o meu cabelo bem... É... Macio, sabe? Deixando bem macio, meio. Acho que dá pra vocês verem aí que ele tá bem fofo, bem macio. E aí amanhã eu vou fazer, quando eu tirar os twists, eu vou fazer isso tudo de novo que eu fiz aqui agora. Pra vocês terem uma noção, assim, não só do tamanho, que aumenta um pouco, mas dá textura, que muda um pouco também quando a gente faz o twist, né? Então, como eu falei pra vocês, eu já havia feito o twist úmido usando o leave-in na hora que eu faço o twist. No caso, eu passei o creme do Yamasterol, mas ele já tá totalmente seco e depois de seco eu vou fazer o twist, né? Então, eu fiz duas vezes com o cabelo úmido, assim, com algum produto, um creme, e eu não gostei porque o cabelo ficou murcho. E ficou maior, assim, mas ficou murcho. E eu não sei se é porque meu cabelo tá curto, mas, por enquanto, eu não gosto de vestir úmido. E eu tô preferindo, assim, desse jeito que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, eu vou fazer, geralmente, começo pela parte de trás, tá? E eu vou fazer só aqui na parte da frente, senão o vídeo vai ficar longo. Mas aí vai dar pra vocês terem uma noção legal. E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês soltando esses twists, né? Porque, na verdade, ele é uma mistura de twists com coquinho. Então, eu vou começar a fazer, que aí vocês vão entender melhor, tá? E eu separo assim mesmo, não coloco o grão, não coloco nada, porque o cabelo já fica no lugar, né? Então, nem precisa. E o legal também, gente, desse twist é que ele protege o cabelo, né? Você pode fazer durante o dia também, porque o cabelo já tá seco. Então, você só pode fazer durante o dia, esperar, assim, umas duas horas e depois tirar. Por exemplo, você quer sair de tarde, aí você faz de manhã pra sair à tarde, sabe? Você não precisa dormir com ele, mas eu acho legal você dormir com ele, porque ele protege o cabelo. Porque quando o cabelo já tá, assim, totalmente solto, tem mais atrito do que ele estando preso. Então, você vai separar, normal, como se fosse fazer um twist mesmo, assim, um tofinho, pega duas vestes e enrola. Tá? Ó. Tá vendo? Enrola, assim, as duas partes. E eu pego, assim, cada uma, assim, mais ou menos desse tamanho. Não precisa ser pequenininho. O bom é isso também, que não dá tanto trabalho, porque geralmente o twist tradicional, você tem que pegar metade disso aqui. E, dessa forma, aí eu gosto de fazer, assim, na ponta, ó. Pra dar uma roladinha. Tá? E deixo. E, nesse caso, eu fiz até o final, mas aí você pode fazer assim também. Que eu acho que fica com mais caixinha na ponta. Que eu até prefiro. É não fazer ele todo. Assim, ó. Deixa esse pompomzinho aqui. Tá? Você fazendo dessa forma, assim, deixando esse pompomzinho, eu acho que mantém mais os cachos da ponta e solta mais a parte do meio e puxa a raiz. Então, eu acho que dessa forma aqui é mais legal, tá? E, como eu falei com vocês, eu vou fazer só essa parte aqui da frente. Pra vocês verem. Depois eu vou terminar tudo sozinha mesmo. E, quando eu acordar amanhã, eu venho tirar aqui com vocês. Pra vocês verem o resultado na hora, tá? Ó. Aí, deixa esse tufim aqui. E não tem medo, não, tá, gente? Que não solta, não. Gente, é muito engraçado fazer esses penteados assim. Mas o resultado compensa. E fora também, né, gente? Se você fizer esse... Esses... Twist coquinho. A noite, você não precisa ficar andando com esse negócio na cabeça o dia todo desde casa. Né? E, no caso seco, não tem problema nenhum pra você fazer na hora de dormir. Se fosse úmido, você já não poderia. Porque não é legal dormir com o cabelo úmido. Mas o twist seco você faz. Eu, por exemplo, tô fazendo agora. Vai dar uma hora da manhã. E eu tô fazendo agora pra poder dormir. Eu vou até soltar esse aqui. Pontinha. Eu prefiro que a pontinha fique... Eu gostei da pontinha mais soltinha. Agora já era. Ficou. Vai ficar assim. Tá? E aí, meninas, que fazem esse twist. Deixa aqui um recadinho pra mim. Digam se gostam. O que que acham. Depois de vocês testarem assim, dessa forma, twist seco. Deixa aqui um comentário de vocês. Dizendo se gostaram. O que acharam. Tá? Porque eu realmente... Só vi aqui, pelo menos aqui no YouTube. Eu só vi meninas fazendo... Passando alguma coisa no cabelo. Ou borrifando um pouco de água. Ou passando gel. Ou passando creme de pitear. E assim, acerco. Eu nunca vi. Mas se alguém já faz, eu quero ver também. Me falem aí. Se fizerem depois também me contem. Se gostaram do resultado. Tá? Então... É basicamente isso. Tô linda, pode falar. Então... É basicamente isso. E... Eu vou terminar. Toda a parte de trás. E... Amanhã eu volto. Pra soltar eles e... Mostrar pra vocês o resultado. Tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Oi meninas. Bom dia. E... Eu já desfiz essa parte aqui. Do cabelo. E deixei esse lado de cá. Ó. Pra fazer com vocês. Tá? Então... Eu vou começar a tirar. Tá vendo? Ele acordou praticamente do mesmo jeito que eu fiquei ontem. Ele não desmancha não, tá? Ele fica bem presinho mesmo. Mesmo deixando as pontinhas assim. Então eu vou desfazer. Esse de daqui. Eu só desenrolo. Aí depois eu... Dou uma... Uma... Faço uma aberturazinha aqui. Como se fossem quatro partes, mais ou menos. Tá vendo? Essa parte de cá. Eu vou abrir esse daqui também. Mas não gosto que fique aquele... Que fique muito separadinho não. Eu prefiro depois... Fazer esse aqui que eu fui juntando tudo. Eu vou mostrar pra vocês ainda. Ó. Tirei tudo, né? Então... Aí depois que você tirar os... Twistes coquinhos. Ainda não decidiu o que que é. Você... Vai soltando... Assim, né? Que nem eu fiz ontem. E... Pra poder... Tirar essa marcação assim, né? Que vai ficar feio se deixar assim. Então... Você vai soltando e ao mesmo tempo juntando esse cara de tudo. Vai ficar uma coisa... É... Uniforme. Tá? Aí eu venho aqui pelo meio... Vou fazendo assim... Até eu ver que tá bem... Uniforme mesmo. Esse lado aqui é mais ou menos frio, ó. Ó. Ficou? Agora aqui no meio... Vou fazer mais um pouquinho... Um pouquinho... E aí... Veio que ainda tem umas partes... Com um pouco de... Aberturazinha, um branquinho... Não tem problema que eu vou borrifar aqui agora. É... Um pouco de água... Nele... E... Vou guardar uns segundinhos... Essa água penetrar... Ó. Às vezes fica um... Não sei se dá pra ver... Um negocinho branco aqui, ó. Eu não uso toalha. Quando eu usava toalha... Ficava muito mais. Agora eu uso... Cabeça de algodão, né? Pra enxugar... Mas às vezes aparece. Não sei se dá... Coberta... Sei... Acho que já dá pra ver, né? Que tá maior... Assim... Ó. Ele dá uma aumentadinha boa... De volume... E... Dá uma soltadinha também. Então, como eu tava falando... Eu vou borrifar água. Isso aqui era um umidificador... Da seda. Eu tirei o rótulo... E aqui tem água. E eu vou borrifar pouquinho. Porque... Como ele já tá solto... Que a intenção também da água... É dar uma hidratada... E ajudar a soltar. Mas... Quando eu faço essa técnica de twist... Eu solto ele antes de molhar... Dou uma molhadinha... E depois solto de novo. Antes... Quando eu não fazia o twist... Quer dizer... Qualquer dia desses... Se eu não fizer esse twist... Que eu acho que vai ser difícil... Porque eu faço todo dia agora... Por exemplo... Se eu tiver 3 day after... Eu vou fazer durante 3 dias... Mas sem passar levinho... Sem passar nada... Por exemplo... Hoje eu vou dormir... A noite... Eu vou fazer isso de novo... Esse twist... Tá? Mas eu não vou passar levinho... Não vou passar nada... Eu já fiz esse teste durante 3 dias... E ficou ótimo assim... Primeiro... Tá? Mas... Se tiver um dia que eu decidi não fazer... Aí... Eu vou... Não vou soltar... Eu vou cortar... Com ele compacto... Vou molhar... E vou soltando... Tá? Quando eu faço twist não... Primeiro eu solto o twist... Dou uma soltadinha básica... Que eu fiz agora... Molho... E depois solto de novo... Tá? Aí você vai dar... Poucas borrifadas... Porque se você... Borrifar muita água... Ele vai colher... Não é isso que a gente quer... Então... Você vai ver a noite que você não colocou ainda... Tá? Só isso... Mais nada... Um pouquinho aqui na frente... Tá louca... Não vou te falar... Tá bom... Dá até pra ver a noite, né? De brilho... Da água... Então... Agora o que eu vou fazer... Eu vou esperar... Cinco minutinhos... Por quê? Porque essa água... Ela vai... Dar uma penetradinha... Dar uma descidinha... E aí depois eu venho soltando... Pra não ter que ficar... Colocar mais água... Pegar na parte de dentro... Então é só esperar... E depois que eu coloco a mão... Tá? Uns cinco minutinhos... E eu volto já... Até daqui a pouco... Oi meninas... Voltei... E... Já deu já... Uma... Caridinha... Na borrifada que eu dei... E agora sim... Ele tá mais maleável... É outra coisa... Ó... Não sei se dá pra vocês perceberem... Mas... Facilita muito... Quando a gente dá uma borrifadinha assim... No day after... De água mesmo... Tá? Facilita muito... Muito mesmo... E aí agora sim... Eu vou soltando ele... De verdade... Tá? Ó... E aí... O que eu poderia passar aqui também... Se eu quisesse? De passar um óleozinho... Né? Por cima... Óleozinho cheirosinho... Coisa que a Eva não colocou no desafio... E agora... A Eva vai ter que comprar um coco... Pra tentar fazer o óleo de coco... Tá? Que eu gosto também... De passar um óleozinho... Dá um cheiro... Né? E dá um brilhozinho... No cabelo também... Um brilhozinho básico também... Porque... Óleo vegetal... Não tem silicone... Né? Então... Também... Não brilha tanto... Mas... Dá um brilho... Dá um cheiro... E eu gosto de um óleozinho... Então... Vou à procura do meu coco... Pra fazer o óleo de coco aí... E falo pra vocês... Tá? E aí... Qual seria o próximo passo? Próximo passo... Acho que já tá bem soltinho, né? Se tiver algum buraquinho aí... Não reparem... Porque... Eu não vou conseguir ver aqui... Aqui tem vários espelhos, tá? Mas se eu tentar... Aí eu tenho um espelho aqui... Que eu viro a velho... Eu consigo ver atrás... Mas se eu fizer isso... Eu vou ter que tampar essa porta na cara de vocês... Então... Como não dá... Vai ficar com um buraquinho mesmo... Se tiver... Depois eu vejo... Mas acho que tá certinho... Tá? E o próximo passo... No meu caso... Seria o quê? Que eu não vivo sem... Um acessório, né gente? É... Geralmente... No primeiro dia a vida... Eu gosto de colocá-la assim... Por quê? Porque... Se eu colocar o arquinho... Quando a gente coloca o arquinho... Ele... Pega isso tudo aqui... E ele dá uma puxada... Nos cachinhos que ficam aqui na frente... Sabe? Não tá... Aqui não tá... Não tá muito não... Porque quando a gente faz o... Twist... Dá uma soltadinha nos cachos... Mas... Quando a gente coloca o arco... Ele tira um pouco esses cachos da frente... Então... No primeiro dia a vida... Pra não estragar muito os cachos do cabelo... Eu gosto de colocar... Um... Ah... Um assim... Um florzinho... Uma coisa que pega só aqui... Que estraga só aqui... Aí depois... No segundo... Eu já não gosto de colocar lá... Tá? Então se fosse o caso... Geralmente coloco do lado direito... Dá uma puxadinha aqui... Né? E ia fazer isso aqui... Olha que maravilha... Outra coisa, né gente? Eu adoro acessório... Tem gente que fala assim... Ah... Não consigo usar... Porque eu acho que é estranho... Gente... Se joga, tá? Aqui... Ai... O que vocês acharam? Legal? Então... Eu já estaria pronta pra sair agora... Combinando com o brinco... Esse brinco daqui a pouco sai andando, né gente? Esse brinco... Eu uso direto ele pra tudo... Então é isso... Gostaram do cabelo? Gostaram do resultado? Acharam que aumentou mesmo? Ou é... Coisa da minha cabeça? Não... Aumentou sim... Aumentou sim, né meninas? Espero que vocês tenham gostado... Dessa minha técnica... Muitas meninas me perguntam... O que que eu faço com o meu cabelo... É... Pra dormir... O que que eu faço com o meu cabelo? Eu não tenho a... Fiquei com o meu pessoal do meu cabelo... Inclusive dia 7 agora... Domingo... Vai ter aqui um vídeo... Como eu finalizo... Que eu nunca gravei... Esse tipo de vídeo aqui... Como eu finalizo... E solto os meus cachos... Tá? E... Vai lá... Domingo... Dia 7... E... Acompanhe o canal... Fiquem ligadinhas... Tá bom? Então é isso... Beijos... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau... Tchau, tchau...